Sessão da Câmara Municipal de Russas hoje, um dos assuntos debatidos e discutidos durante a sessão é exatamente a questão do fechamento da Agência da Receita Federal do município de Russas. Isso vem causar exatamente uma certa preocupação na sociedade, não só do município de Russas, como também de cidades vizinhas. Hoje aqui presente na sessão o representante dos contadores aqui do município de Russas, o nosso Gilvan Vieira, que fala com a gente e conversa sobre esse assunto. Gilvan, como é que você vê esse momento de preocupação com a sociedade russana a possibilidade da Agência da Receita Federal deixar o município de Russas ir para a cidade de Quixadá? Há uma possibilidade disso não acontecer e trazer tranquilidade para essa população? Bom dia, Gilvan, bom dia, amigo, que você está aqui na TV e na TV. É uma satisfação muito grande estar aqui na Câmara Municipal e estar aqui também com vocês para essa TV e dizer que é uma preocupação enorme em lutar para que a agência da Receita Federal do município de Russas permaneça. Na realidade, nós falamos da agência da Receita Federal do município de Russas, mas é a agência que representa o Valdejabaribano. E o Valdejabaribano, se a agência do município de Russas fechar, nós ficaremos sem representação. Essa preocupação, a gente sabe, a maior parte preocupada é a população, mas quem tem que se unir exatamente, unir forças para lutar para isso acontecer são os nossos, são os lideranças, os políticos, os vereadores, os deputados, os prefeitos, vocês estão fazendo a parte de vocês. E essa força, essa união, já está acontecendo entre os políticos? Já há uma preocupação, já há uma luta entre os políticos para, junto ao governo federal, evitar que isso venha acontecer? Existe, sim. Existe porque está acontecendo. Nós estivemos em Fortaleza, tivemos o apoio espontâneo do deputado Leonardo Pinheiro, através do Sérgio Norte, que está nos dando muita força. Já tivemos conhecimento de que o senhor prefeito já foi à Brasília, já manteve contato com a Brasília com relação a esse assunto, ao senhor Rarindo Rodrigo Freitas, aos jovens deputados estaduais, o Negrinho, o Freitas, enfim. E agora, o apoio da Câmara Municipal, todos os vereadores empenhados nessa causa, isso é que é muito importante. Já acabei de tomar conhecimento que o vereador Martins, Júlio Martins, o vereador Gil Martins, já esteve mantendo contato com o deputado federal. Capitão Wagner fez isso? Não. Só um segundo. Eu tenho um deputado do Capitão Wagner, eu tenho o Gerencias da Auronha, eu tenho... Não, não, não. Tudo bem, mas então não dá certo com isso aqui. Depois, certo que foi um deputado. É um deputado federal que retentou contá-lo. Não foi divulgada ainda essa saída no Diário Oficial. Isso significa e pode facilitar ainda mais ainda a possibilidade da agência não vir a sair do município de Rússia? É, porque foram instituídas cinco agências. O fechamento ou suspensão de cinco agências. E a de Rússia não entrou como a agência a ser fechada. Isso foi publicado no Diário Oficial da União de 2009, agora de agosto. E Rússia ainda não entrou nesta relação. Aí aumenta, na realidade, a nossa força, a nossa confiança de que a Rússia se chama na Saracóia. Gilvan, além da retirada de documentos, de notas, o que a Receita Federal faz mais para a sociedade? Porque algumas pessoas nem sabem, às vezes, o que a Receita Federal faz para a população. Não só de Rússia, o Vale do Jaguari, porque ela é instalada em Rússias, mas representa o Vale do Jaguari, como você falou anteriormente. Antes, porém, eu gostaria de dizer que o deputado é o domingo de agosto. Então, a Receita Federal representa muito para o Vale do Jaguari. Muitas vezes seria preciso a gente ir à Fortaleza, no entanto, nós já estamos aqui com a gesta da região jaguaribana, onde o nosso representante, o nosso chefe, é uma pessoa de muito conhecimento. Ele conhece muito brasileiro. Então, precisa a gente se dirigir a outra cidade, se dirigir a capital, para ter informações. Quando nós temos a agência na região jaguaribana, e temos um grande representante que, inclusive, está há 14 anos aqui. Ok, Giovanni, muito obrigado e vamos torcer que realmente isso não venha a acontecer, ou seja, a saída da agência, porque Rússias, hoje, é a maior cidade do Vale do Jaguari, territorialmente, em termos de população. Recentemente, perdemos o CNDT, perdemos a Justiça do Trabalho e agora, com a ameaça de perder a Receita Federal. E nós não queremos que isso venha a acontecer, principalmente para a nossa cidade de Rússias, que hoje, eu já falei, é a maior cidade do Vale do Jaguari, ou seja, é a capital do Vale. Exatamente, como eu havia falado no Fomar, aqui na Câmara, eu acho uma causa muito miúda para o engrandecimento dos nossos representantes. A Câmara, hoje, está muito bem representada. Nós temos representantes na área estadual, na Assembleia, na área federal, na Câmara e no Senado. Quer dizer, no Congresso Nacional, nós temos representantes. E isso aí é uma força grande, são pessoas muito além desta causa. É uma causa muito miúda para todos nós, um povo de Rússias, a gente está além disso aí. Acredito muito que a permanência, na permanência da agência da Receita Federal, na região de Aguari, na região de Aguari, na região de Aguari e Banda e aqui em Rússias. Ok, está aí portando essa conversa com o Gilvan Vieira, apresentando aqui a categoria, né, que é exatamente a categoria, a classe dos contadores, nessa luta, nessa batalha para que a Receita Federal não venha a deixar o município de Rússias. Com as imagens, Jota Damasceno, Irmão Lima, para a sua TV Truvão, a TV do seu coração.